Essa música foi originalmente gravada primeiro pela Cindy Lauper, depois por Phil Collins E a última versão que eu conheça foi gravada pelo Justin Timberlake E outra cantora para o filme Troll E eu particularmente amo essa última versão Oh, eu percebo que é difícil de tomar coragem Em um mundo full de pessoas Você pode perder a conta disso Tudo na escuridão dentro Quem pode te fazer se sentir tão pequeno? Show me um sorriso, então Não seja desculpa Não me lembro quando Eu last saw você rir Se esse mundo te faz louco E se você tem tudo que você pode ter Só me chamar Porque eu sempre estará lá E eu vejo seus verdes cores Brilhando por Eu vejo seus verdes cores E é por isso que eu amo você Então não se espere De deixar eles mostrar Se seus verdes cores Então vamos agora a compreensão dessa canção Você com os olhos tristes Você com os olhos tristes Não fique, não esteja Desencorajado Oh, I realize Oh, eu compreendo It's hard to take courage It's hard é difícil, é duro To take courage Tomar coragem, criar coragem In a world full of people In a world, em um mundo Full of é cheio Full of people, cheio de pessoas You can lose Você pode perder Sight A vista Of it all A vista de tudo Ou então Você pode perder a direção Eu ainda prefiro essa tradução You can lose sight Of it all Você pode perder a direção In the darkness E a escuridão Inside you Dentro de você Can make you feel So small Can make you Pode fazer você Feel Se sentir So small Tão pequeno So Antes de um adjetivo Intensifica Então, por exemplo Você é tão linda You are so beautiful Japonês é tão difícil Japanese is so difficult Esse bolo é tão delicioso This cake is so delicious Show me a smile Then Show me Me mostre ou mostre-me I smile Um sorriso Then Então Don't be unhappy Não fique triste Don't Você tá dando ordem pra não Não saia Don't go out Não chore Don't cry Não vá Don't go Don't be unhappy Não fique triste Can't remember When Então Eu I can't Eu não consigo Remember Me lembrar When Quando I last saw you laughing Eu te vi gargalhando Laugh é você gargalhar Não apenas sorrir Mas dar aquela risada gostosa Então Last saw you laughing Não consigo me lembrar A última vez Que eu te vi I saw Eu vi você You Laughing Dando gargalhadas This world Esse mundo Makes you crazy Te deixa louca Te deixa maluca And you've taken more E você já aguentou E você aguentou mais That you can bear Que você pode suportar Just call me up Apenas Just Call me up Me chame Cause I will always be there Cause Porque I will always Eu sempre Be there Estarei aí I see Your true colors I see Eu vejo Your As suas True colors Cores verdadeiras Shining through Brilhando através De você Não fala a palavra you Mas deixa aí implícito Shining through Brilhando através de você I see Your true colors Eu vejo as suas cores verdadeiras And that's why E é por isso Ou é por causa disso That's why I love you É por isso que eu te amo So Então Don't be afraid Não tenha medo To show De mostrar Your true colors As suas cores verdadeiras Porque Ele fala agora Two colors Are beautiful Cores verdadeiras São lindas Like a rainbow Como um arco-íris Muitas vezes A tradução Requeia uma compreensão Filosófica E eu imagino Quando ele fala assim Eu vejo as suas cores verdadeiras Brilhando através de você Tá falando da autenticidade Da pessoa So Don't be afraid Não tenha medo Let them show E deixe-os mostrar Deixe que o mundo Deixe que o mundo Mostre as suas cores verdadeiras Porque elas são lindas Como arco-íris Isso mostra a beleza De cada um Todos nós somos especiais Não é mesmo? Então A reflexão foi essa A compreensão foi essa As dicas foram essas A gente se vê por aí Falando inglês E crescendo Como pessoa Até mais Música Legenda Adriana Zanotto